Se os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício só tinham cardápios assim, agora muitos deles vão ofertar estes cardápios aqui, em Braile. O projeto de adaptação de cardápios em Braile para restaurantes afetados pela pandemia foi realizado por estudantes da UTF-PR Campos de Pato Branco e se tornou possível por meio do Programa Nacional IF Mais Empreendedor do Ministério da Educação. A coordenadora, professora Mirelia Flausino Vogel, explica como tudo começou. A ideia partiu de coordenadores do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UTF-PR em virtude de nós termos alunos deficientes visuais cegos, que inclusive frequentam aqui o nosso restaurante universitário, e as dificuldades que eles apresentam de ler, por exemplo, o cardápio à tinta, como a gente fala. Isso é impossível para eles. A UTF-PR participou de um edital. Esse edital é lançado pela Secretaria Profissional de Educação e Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação. E um projeto que foi realizado pelo coordenador Luiz de Cornélio Procópio concorreu nesse edital e assim foi aceito a proposta da transcrição do cardápio para Braille. E assim a UTF-PR fez parte entre os 40 empresas que participaram do edital e foram contempladas. Os trabalhos tiveram início em junho deste ano e neste mês de dezembro foi realizada a entrega dos cardápios aos estabelecimentos comerciais. Para os estudantes, foram meses de dedicação e muito aprendizado. O projeto superou as minhas expectativas, porque a gente aprendeu muito tanto sobre o Braille, quando que ele é útil, porque às vezes também é melhor uma outra tecnologia, que já tem vários tipos de tecnologia atualmente. E a gente também teve um contato mais direto com a vida das pessoas que possuem deficiências visuais. A gente participou de eventos, a gente participou de conversas com deficiências visuais e a gente conseguiu entender mais sobre a vida deles. Então, foi muito interessante mesmo o projeto. Pouco mais de 30 restaurantes se inscreveram para participar. Eles forneceram o cardápio original e receberam este aqui, todo em Braille. Para o empresário Cauê Cichoc, uma oportunidade de melhorar o serviço prestado aos clientes que são deficientes visuais. Quando a gente ficou sabendo do projeto, a gente se prontificou na hora em poder participar. O projeto foi todo da UTF-PR, então a gente simplesmente cedeu o cardápio, mas com certeza foi algo que a gente quis aprimorar na nossa acessibilidade aqui dentro. Porque não é só ter uma rampa para a acessibilidade que a gente é um local acessível. Então, achei muito interessante esse projeto e em todas as nossas empresas a gente quis participar. Os estudantes do campus da UTF-PR de Pato Branco desenvolveram em torno de 30 cardápios para vários estabelecimentos comerciais. E para que você possa saber quais estabelecimentos comerciais foram contemplados com esse projeto, basta entrar no Instagram, o arroba cardápio para todos.